Nesse vídeo que você está vendo agora, eu vou te ensinar a fazer essa maravilhosa e deliciosa cocada low carb e cetogênica de apenas 3 ingredientes. É realmente muito fácil e muito rápida. Meu nome é Rona e sou um dos criadores aqui do Sr. Tanquinho. E fica comigo até o final, porque eu vou sempre passando dicas para você melhorar e adaptar a sua receita. E a primeira dica que eu te dou é para você seguir a gente lá no Instagram, arroba Sr. Tanquinho. A gente sempre posta receitas lá por escrito. Postamos também conteúdos sobre low carb, cetogênica, jejum, bem-estar e estilo de vida saudável. Então acompanha a gente lá, sempre tem conteúdo novo todos os dias. Tendo dito isso, vamos para a receita. Mas essa receita de cocada é muito simples. Tudo que a gente vai precisar é de uma xícara de creme de leite, 200 ml. É uma embalagem dessas caixinhas tradicionais. Você pode fazer com outro, tá bom? Na verdade, se você fizer com creme de leite fresco ou com a nata, você vai precisar de até menos, porque eles têm menos água. E aí a gente vai ligar o fogo aqui. E já podemos adicionar o restante dos ingredientes. No caso aqui eu tenho 70 gramas de xilitol, mas você poderia fazer com eritritol, aí você usaria 100 gramas de eritritol, que é uma xícara. Vou deixar os ingredientes aqui na descrição. E também vamos colocar coco ralado, tá? É o coco ralado sem açúcar, obviamente, e não precisa ser desengordurado, tá bom? Aqui no caso eu tenho 100 gramas de coco ralado, uma embalagem. Tem um pouquinho mais, na verdade, que tinha o resto de uma outra embalagem aqui também. Então eu tenho cerca de 125 gramas. Aí tudo que a gente precisa fazer é mexer. O creme de leite vai reduzir bastante, né? Ele vai perder parte da sua água. E a gente vai acertando o ponto dela com o fogo mesmo. Então agora eu vou ficar mexendo e depois eu falo pra você quanto tempo mais ou menos levou. Acredito que cerca de 15 minutinhos mais ou menos. E uma dica adicional pra finalizar é, pra deixar a cocada com ainda mais gosto de coco, adicionar umas gotinhas de essência de coco. Se quiser, essência de baunilha também vai bem, apesar que a essência de coco tem o gosto realmente característico, né? Então você pode adicionar umas 5 gotinhas aqui, mas aí a gente adiciona ao final, quando estiver quase finalizando, tá bom? E é opcional essa essência. Aí eu já volto com o resultado pra você. Só voltando aqui, só pra mostrar o ponto que ficou, ó. Você vai ver o ponto, você consegue fazer uma massinha com ela, tá bom? Ó, tá subindo muito vapor aqui. Mas você consegue fazer uma massinha, ela não gruda nada, ó. Não fica líquido espalhado por aqui, tá bom? Então é esse o ponto certinho. Aí você espera esfriar um pouco e enrola as cocadas. Você pode pôr em forminhas e levar à geladeira, que ela vai ficar mais firme e vai ficar geladinha, que eu praticamente prefiro assim. Bom, como você viu, é super fácil fazer. Depois eu moldei as cocadas com a mão, coloquei em uma travessa e levei na geladeira pra esperar ela ficar mais geladinha e mais consistente. E aqui ficou. Eu não moldei num formato muito bonito, como você pode perceber, mas com certeza tá muito gostosa. Inclusive eu já provei porque eu não resisti. Mas vamos lá, vou provar de novo fingindo que é a primeira vez. Tá incrível essa cocada, incrível mesmo. Lembra muito aquelas cocadas de praia, as mais molhadinhas, né? Não as duras. Ficou muito gostosa, eu adorei. A gente já tinha outra receita de cocada antes aqui no canal, mas era uma cocada que ia ao forno e levava ovos. Vou deixar o link dela aqui na descrição, mas essa daqui é a mais prática, porque não precisa ir ao forno e não leva ovos também. Então por isso eu gostei ainda mais dessa versão. Aqui na descrição eu vou deixar algumas informações importantes, como por exemplo, a quantidade de carboidratos de cada porção dessa receita, também um link pra você conferir o nosso livro de receitas, 120 Receitas de Sucesso. Tem a versão física e tem a versão digital. E também tem um link pra você comprar adoçantes e os ingredientes com um preço muito bom e produtos de qualidade. Tá certo? Então se você gostou dessa receita, deixa o seu like, se inscreve no canal, naquela foto minha do Guilherme que tá aparecendo ali do lado, e pode aproveitar pra assistir esse vídeo que tá aqui do meu lado. A gente se fala no próximo deles. Um forte abraço!